Quantos que já duvidou, calem sua boca no show Joga essa ganja no voo, já tô high e sinto slow Mano só falta um mole, esse espirna a vida deixa forte Eu vivo pela santa norte, sempre a procura de amor Muito rancor espalhado na cidade, agora eu não corre, é só por dinheiro Mais grana, não compra minha liberdade, mano eu vou morrer mais sendo verdadeiro Eu vou tá no pódio lá em primeiro, mesmo que existam alguns caloteiros Tentando atrasar, eu corro na city Só quem busca progresso tão perto de mim Vários haters mais otários querem o meu fim Querem meu fim, quero final, quero um mar de interno da mão Quantos que já duvidou, calem sua boca no show Joga essa ganja no voo, já tô high e sinto slow Mano só falta um mole, esse espirna a vida deixa forte Bebo pela santa norte, sempre a procura de amor Quantos que já duvidou, calem sua boca no show Joga essa ganja no voo, já tô high e sinto slow Mano só falta um mole, esse espirna a vida deixa forte Já bebo pela santa norte, sempre a procura de amor Eu sei que o seu boi Eu fiz a uma msg, ela quer mais descar xixi Eles querem copiar na kit, mano o fato tá no beat Tá adianta copiar que nós é original Quantos que já duvidou, calem sua boca no show Joga essa ganja no voo, já tô high e sinto slow Mano só falta um mole, esse espirna a vida deixa forte Bebo pela santa norte Mano só falta um mole, esse espirna a vida deixa forte